Nesse vídeo eu vou te falar três coisas que você faz, hábitos que você deve estar tendo, que faz com que você dure pouco tempo na cama, que você esteja gozando rápido demais e até mesmo se encaminhando para uma ejaculação precoce. Então se você está sofrendo disso, quer aprender como durar mais tempo na cama, como prolongar essa relação, aumentar o prazer para sua parceira, fica até o final desse vídeo, que hoje o seu problema vai ser resolvido, meu amigo. E olha só, já que eu estou aqui fazendo esse vídeo para te ajudar nesse problema, você também tem que me ajudar, né? Vai aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo para que ele chegue a mais homens e também se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho, que assim sempre que eu soltar um vídeo aqui no canal, tu vai ser notificado, vai receber uma notificação e tu não vai ficar por fora de nenhum vídeo. A primeira coisa que faz com que você dure pouco tempo na cama seria a masturbação. Amanda, masturbar é um problema? Não, não é um problema, é quando você sabe como fazer, como você faz da forma certa e não torna esse prazer em um vício, em algo que vai te atrapalhar na sua vida, que você vai deixar os seus afazeres de lado, o seu trabalho, vai deixar de sair, de sair até mesmo com uma mulher, de transar com uma mulher para estar se masturbando. Então isso já se torna um vício, quando você fica dentro de casa, isso masturba várias vezes ao dia, todos os dias. Isso já não é algo mais saudável, realmente é um vício que te atrapalha e vai trazer muitos efeitos negativos, principalmente para o seu desempenho sexual. Então assim, algo que faz com que você ejacule rápido também seria o fato da masturbação. O excesso em masturbação, porque geralmente quando o homem se masturba, ele se masturba com a mão seca, ele faz o estímulo da forma que ele gosta, enfim, ele tem todo aquele controle de onde está prazeroso para ele, sempre com a mão seca. Quando você vai penetrar numa mulher, quando você introduz o seu pênis no canal vaginal da mulher, o canal vaginal da mulher é extremamente úmido, porque a mulher tem a lubrificação natural dela. Então ele é úmido e mais quentinho, então é basicamente algo estranho, que você não está acostumado. Então você entra ali, como é uma novidade, você acaba ficando extremamente excitado por aquilo dali ser mais úmido, ser mais quentinho, estar mais apertadinho. Então faz com que você ejacule mais rápido, que você dure pouco tempo na cama. Então o que eu te recomendo? Se você for se masturbar, começa a se masturbar com um lubrificante. Então passa um lubrificante ali, e faz a masturbação com o lubrificante, porque tu já vai estar acostumando o seu pênis, o seu cérebro, que aquilo dali é normal. Então quando você for penetrar no canal vaginal da mulher, não vai ser algo anormal pra você, tu já está acostumado com aquele tipo de estímulo. Então vai ajudar com que você prolongue mais o tempo das suas relações sexuais. E também sempre fique atento a esse vício da masturbação, que é algo bem prejudicial pra sua saúde, pra sua vida sexual, pro seu desempenho sexual. Então por favor, meu amigo, não torne a masturbação em algo prejudicial pra sua saúde, tá? Não tem problema você se masturbar ali uma vez no dia, alguns dias, enfim. Mas você todos os dias, várias vezes ao dia, deixar essas coisas de lado, isso aí é vício e só te traz coisas negativas. Outra coisa também que faz com que você chegue lá muito rápido, né? Você goze antes do esperado, é o fato da sua mente. O fato da sua ansiedade, do seu nervosismo. Meu amor, é a tua mente que controla, a tua cabeça que tá controlando a relação sexual ali, mantendo o teu pênis ereto, fazendo com que você não goze rápido. Então se você ficar ali muito ansioso, o tempo todo pensando assim, eu não posso gozar rápido, eu não posso gozar rápido, eu não posso, não posso... Cara, se tu ficar no teu cérebro só botando, não pode gozar rápido, o teu cérebro vai entender que tu quer fazer aquilo. Então tu vai ejacular muito rápido. É tipo assim, eu falo aqui pra ti, ah, não pense, sei lá, numa mulher pelada, numa loira gostosa, peituda pelada. Pô, vai vir aquela imaginação, tu já vai imaginar aquilo, né? Então é basicamente isso. Se tu ficar condicionando o teu cérebro a isso, tendo esse anseio, mandar isso pra lá, tu vai acabar gozando rápido. Então a melhor forma é tu ter o controle da tua respiração, o controle da tua ansiedade. Vai com calma, vai devagar, sem pressa, sem esse medo, esse anseio, se entrega pra relação sexual, faz o que tu sabe, dá o seu melhor e não fica ali só preocupada. Eu não posso gozar rápido, eu não posso gozar... Cara, vai pensando assim, porra, vou ali, vou durar bastante tempo, vou dar prazer pra essa mulher e ponto. Se tu ficar com muita ansiedade, vai fazer com que você goze rápido. Basicamente assim, boa parte, posso te falar aqui de 10 homens, 7 gozam rápido pela questão da ansiedade, do medo, né? Do nervosismo. Eles gozam rápido por isso, né? Pela sua mente. Então a chavezinha assim, pra tu durar muito tempo na cama, ter o controle da tua ejaculação e até mesmo da tua ereção, é a tua ansiedade. Começa a tratar a tua ansiedade. Técnicas de respiração e tudo isso. Porque a respiração e a ansiedade sempre andam juntos, né? Então se você cuidar disso, com certeza o seu desempenho na cama vai ser completamente diferente. Eu tenho um material completo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. com várias técnicas e exercícios pra tu conseguir durar mais tempo na cama, tá? Técnica de respiração, de ansiedade, controle de ansiedade, como fortalecer o músculo, enfim, é um material completo. Eu vou deixar no link aqui, na descrição do vídeo e também nos comentários. Mas deixa eu te dar outra dica. Outra coisa também, que às vezes o sexo é muito rápido, é que você aí, meu amor, você mesmo, querido, você cisma em pular as preliminares, tá? A preliminar é muito importante pra mulher ficar aquecida pra penetração e também pra você ir ganhando tempo. Então o que que acontece? Se você faz uma boa preliminar nessa mulher, se você faz essa mulher gozar antes da penetração, tu já ganhou muito tempo. Então você fazer essa preliminar nessa mulher, tu vai ganhando tempo. Tu vai se acalmando, então tu não fica naquele anseio de, meu Deus, tenho que penetrar nela e eu posso gozar rápido. Não, faz a preliminar, estimula as ondas erógenas, faz sexo oral, faz estimulo no ponto G, faz ela gozar com os dedos. Fica ali um tempão só fazendo uma boa preliminar, sei lá, 20, 30 minutos, só caprichando na preliminar, dando muito prazer pra ela. Isso, tu vai ficando mais tranquilo, tu vai ficando mais calmo. Então quando tu penetrar nela, tu vai estar de boa, tu não vai estar naquela ansiedade, naquele início da relação, né? Então esse é o erro também, tu já querer chegar penetrando na mulher. E além do que se acontecer também de mesmo você ter feito toda essa preliminar, ter dado muito prazer pra ela, tu gozou rápido, por isso que é importante tu fazer ela gozar na preliminar. Se ela gozou na preliminar, tu foi lá, penetrou nela e tu gozou muito rápido, a mulher não vai ficar puta da cara. Ela não vai querer te xingar e ficar chateada, porque tu já fez ela gozar, entendeu? Então pelo menos ela já gozou, tu penetrou, tu gozou rápido, então não tem problema, porque essa mulher já gozou antes de ti. O pior é quando você goza rápido e você não faz essa mulher gozar. Ou você não fez ela gozar na penetração, ou você também não fez ela gozar na preliminar e acabou a relação por ali. Você goza, vira as costas e pronto. Isso sim é ruim pra mulher, tá? Por isso que é importante que tu faça ela gozar nas preliminares pra ir tu ganhando tempo, né? Pra quando chegar na penetração, tu não ficar tão nervoso com tanto anseio e assim tu vai ganhando tempo e prolongando ali a tua relação sexual. Agora, meu querido, isso aqui, algumas técnicas que eu te passei aqui, algumas coisinhas que eu te falei pra te fazer, vão te ajudar ali algo de momento, mas não é algo que vai tratar o teu problema a longo prazo, que tu vai, pro resto da vida tu nunca mais vai gozar rápido. Não. Tem que pegar lá da raiz do problema e ir tratando isso, né? Dia após dia, criando hábitos, fortalecendo o músculo da região, enfim, ansiedade, respiração, tudo isso. É um conjunto de coisas, de hábitos, pra tu ter um resultado esperado, né? Um bom resultado. Eu vou deixar um material pra ti completo. Aqui na descrição desse vídeo, eu te ensino diversas técnicas de controle da ejaculação, de como ter uma boa ereção. Então, são todas técnicas recomendadas por especialistas, né? Eu fiz realmente curso de sexologia, aprendi técnicas 100% naturais que vão curar de uma vez por todas o teu problema de estar gozando rápido. E não é uso de medicamento, nem nada. É realmente técnicas 100% naturais, são exercícios que em três semanas tu vai ter um bom resultado. Em três semanas ou até menos, né? Dependendo de como vai ser todo esse processo de como você se comporta, os seus hábitos, você vai ver um puta de um resultado e uma puta diferença no seu desempenho sexual e tu vai ver o quanto tu vai estar durando muito mais tempo na relação sexual, né? E não gozando rápido. Eu sei que isso realmente é ruim, é frustrante, tanto pra você quanto pra sua parceira, a mulher que você vai pra cama. Então, dê o primeiro passo pra mudar a sua vida sexual, mudar o seu desempenho. Vai aqui na descrição desse vídeo, olhe nos comentários e clica no link que eu vou deixar ali no primeiro link pra tu ter acesso a esse material completo. Então, não perde tempo, vai lá no link da descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.